O presidente executivo da AT&T, Randall Stephenson, está confiante de que a aquisição da Time Warner será aprovada pelas autoridades da concorrência. O negócio de mais de 85 mil milhões de dólares vai mudar a paisagem mediática nos Estados Unidos. Os grupos rivais e a classe política evocam uma limitação da concorrência. O candidato democrata à vice-presidência, Tim Kaine, afirmou Partilhe as mesmas preocupações sobre as questões da concorrência em geral sou a favor da concorrência e não da concentração. Penso que é benéfica, sobretudo nos médias. Mas o anúncio é recente e ainda não conheço todos os detalhes, mas são necessárias respostas a estas perguntas. O senador democrata Bernie Sanders considera que a administração deve impedir a mega fusão, já que esta implicará para os americanos um aumento dos preços e uma redução da oferta. O candidato presidencial republicano é também contra. Num comício na Pensilvânia, Donald Trump garanteu que a sua administração não aprovará um tal negócio e uma tal concentração de poderes. A AT&T já detém uma televisão por cabo com a aquisição da Time Warner, passa a controlar os canais da televisão CNN e HBO e os estudos de cinema Warner Bros. reforça assim a presença no setor da produção e distribuição de conteúdos.